a estiagem aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, especialmente aqui em Pedro Leopoldo aqui na região do Tapera Coquerim o fogo está queimando aqui praticamente uma semana já queimou mais de 70 hectares aqui na região chegando em Nás Carvalho, veja a situação que está nesse momento aqui, que os moradores estão passando, os fogos chegando bem próximo da residência, a Rádio Imperatriz vem aqui para conferir, a reclamação muito grande os ouvintes pedindo para que a rádio faça a matéria, viemos aqui hoje conferir o que está acontecendo, olha só como o fogo está chegando bem próximo aqui, as residências levando alguns moradores ao pânico, alguns moradores já comunicou aqui que ligou com o bombeiro, mas até agora não veio a brigada de incêndio também, não compareceu e praticamente os moradores estão entrando aqui ao delírio, agora nesse momento, olha para você ver o fogo queimou aqui em um sítio exatamente 15 hectares chegando aqui na residência, o pessoal todo mundo trabalhando tem um senhor ali que está preocupado com a sua com a sua moradia o fogo cada vez chegando mais próximo aqui da residência aqui já está praticamente na já entrou na outra propriedade aqui não tem como combater porque é muito grande aqui a floresta aqui praticamente foi tudo acabado, veja só essa reportagem aqui nesse momento uma tristeza muito grande para a fauna, flora de Minas Gerais olha só como o fogo praticamente deslaçou aqui vários locais agora as residências, os moradores estão todos preocupados e a Rádio Imperatriz vai conferir aqui essa notícia triste essa imagem triste aqui da floresta aqui na região metropolitana de Pedreo Ponto no distrito Tapera aqui em Coqueirinhas praticamente todo acabado nenhum brigadista ninguém veio combater o fogo até agora ele vai tomando conta e vai chegar praticamente está a menos de 5 quilômetros aqui da cidade de Pedreo Leopoldo batalista aqui aqui